A internet tem entrado na vida das crianças cada vez mais cedo, uma situação que preocupa muito os pais nos dias de hoje. Mas a tecnologia também pode ser uma grande aliada na educação. Confira um bom exemplo disso na reportagem de Luciana Moledas, Israel Nascimento. Os olhos não desgrudam da tela. Para a geração da era digital, a internet é um mundo sem muitos segredos. Eles tiram de letra na hora de navegar. E pensando no desenvolvimento das crianças, esta escola em Santos decidiu usar a ferramenta na educação. Eu acho muito legal, principalmente quando a professora está por perto, para ficar bem de olho na segurança da internet. Quando a gente teve que pensar em fazer um portfólio, nós iríamos fazer esse portfólio todo em pasta, em papel. E a gente pensou, por que não fazer ele digital? Por que não trazer isso para o mundo digital? Porque eles já estão em casa, no dia a dia eles já estão nesse mundo. E aí teve a ideia de a gente criar um blog com eles, para poder colocar essas atividades, o que eles estão fazendo. E, bom, começamos o blog, só que a nossa preocupação era de como isso ser uma coisa segura. Porque uma coisa é eles virem na internet fazer uma pesquisa. Outra coisa é eles colocarem informação. É diferente, né? Então que informação que eu posso colocar? E aí a gente começou a falar sobre segurança na internet. No laboratório, os alunos produzem e compartilham os trabalhos escolares. Mas aqui, eles também aprendem regras importantes de como utilizar a internet de uma forma segura. Instruir eles tanto no uso do que vai postar e do que vai comentar. Porque eles têm essa opção de comentar a postagem um do outro. Então, se eu sou educado na minha vida, no meu dia a dia na escola, com os meus amigos, eu preciso ser educado também na internet, no que eu vou comentar. Para eu não machucar o amigo, não ferir ele com as palavras. Então, isso entra a questão da ética também. De saber se portar na internet, que é uma coisa que não é ensinado para eles. É colocada, a criança entra nesse mundo virtual, mas como é que ela entra nesse mundo virtual? E a turminha aprendeu direitinho a lição. Se alguém vai lá, falsifica o perfil, escreve onde você mora, endereço, nunca coloca, nunca coloca. Pode perguntar quando você está sozinha, aí ela pode ir lá na sua casa, aí você abre a porta para ela, aí leva você embora. A gente não pode ficar conversando com estranhos e a gente também não pode acreditar em pessoas que fingem os perfis. Eu aprendi que na internet não pode falar com os estranhos. Quando você fala com os estranhos é muito perigoso. Em casa, são as mães que acompanham de perto. E elas já sentiram a diferença e também aprenderam um pouco sobre as armadilhas da internet. As aulas serviram até para policiar a gente mesmo, porque a gente relaxa um pouco na questão da segurança. Às vezes a gente acha que sabe tudo e deixa um pouco de lado. E ela chega, não mãe, a professora falou que assim não pode, assim não é desse jeito. Aí a gente, olha, está aprendendo na escola, está me ensinando na verdade. Ele já tinha acesso antes de começar a ter essas aulas na escola, só que com isso ele começou a interagir mais, começou a se interessar mais. Até na parte da escola mesmo. Porque tudo que ele faz aqui a gente costuma fazer em casa, mexer no Instagram, que é a única rede social que ele acessa. Então eu acho que foi muito bom para ele. Tanto que tem a senha, ontem eu fui mexer com ele no KidBlog. Aí ele, mãe, não pode sair por aí porque senão todo mundo vai ter acesso à minha senha. Então ele já tem essa consciência do perigo na internet, que não pode falar para todo mundo a senha. Na escola, a tecnologia também está ajudando os professores em outras disciplinas. Os conteúdos se tornam interativos e até o cyberbullying virou assunto em sala de aula. No começo as crianças nem sabiam muito bem o que era. Muitas delas tinham problemas em relação ao cyberbullying, porque eles acabavam brincando uns com os outros. Mas o brincar às vezes machuca, magoa. Então eles têm que ponderar as palavras, eles têm que saber como se comportar, como tratar o outro. E é o que eu digo, eu nunca faço com os outros o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então eu passo isso para eles, para que eles também tenham essa noção de que o que me machuca pode machucar o outro. A gente não pode fazer, porque senão machuca o coração das pessoas. Quer dizer, muita gente usa a internet para magoar as pessoas. É, para magoar. Muita gente. Só que aí eles veem, mas eles veem que tal, aí as pessoas mudam também. Então aqui vocês têm que o que? Respeitar os amigos. Sim, respeitar os amigos. E quem traz mais informações para a gente de como esse mundo digital tem afetado a educação e a linguagem entre crianças e adolescentes é o professor especialista em inclusão digital, Cláudio Marceline. Boa noite, bem-vindo ao Bande Cidade. Boa noite, Roberta. Cláudio, o fato é que a internet tem um poder absurdo na divulgação das informações, né? Como é que a gente pode auxiliar essas crianças a filtrar o que se vê nas redes sociais? Olha, a criança por si só, eu acho que falta malícia e discernimento. Então enquanto não houver uma política de investimento na capacitação de inclusão digital dos professores para que esses se tornem multiplicadores locais dentro da sala de aula, seja escola pública ou privada, como a gente viu no VT aqui, a gente inevitavelmente vai sofrer dos problemas dessa falta de preparo da própria criança e discernimento, onde essas podem naturalmente cair na mão de um malfeitor. Algum tempo atrás a gente presenciou um vídeo que se viralizou na internet com uma brincadeira assustadora, conhecida como Charlie Charlie. Isso trouxe uma enorme confusão nas escolas, mas também acabou mostrando o poder da internet, né? Como é que as escolas podem se preparar para enfrentar esse tipo de febre que surge de tempos em tempos? Além do preparo do profissional, de repente uma matéria específica só sobre inclusão digital, seria necessário? Olha, na verdade eu acho que são dois pontos principais. Primeiro, o ritmo acelerado, que a internet vem crescendo. A criança de hoje, diferente do passado, é uma criança que tem uma vida mais indoor, então por conta disso ela depende do uso do videogame, do celular, dos computadores, e naturalmente ela fica aberta e sujeita a todos esses riscos. Na medida que você introduz a inclusão digital, transformando aonde? A internet num canal de geração de valor e não meramente num canal de entretenimento, você vai poder reduzir esse tipo de problema. Mas veja, situações como essa, esse caso, por exemplo, eu acompanhei, tanto como professor como pai, e realmente isso se propaga com uma velocidade na medida que não houver uma educação adequada. Agora, as pessoas, elas têm a real noção de responsabilidade nas redes sociais? Será que todo mundo sabe o que se posta ou comenta, pode ser usado inclusive judicialmente contra a pessoa? Olha, infelizmente não. Infelizmente muitas pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, mas mesmo antes do marco civil da internet, que é uma legislação, digamos, do direito eletrônico, você tinha já total direito de processar, tanto na esfera cível ou penal, aquele que fala mal ou promove alguma coisa contra a sua pessoa. Eu mesmo acompanhei diversos cases onde o indivíduo falava mal de uma empresa ou de um profissional, porque veja, a internet é tudo muito solto, cada um pode fazer o que quer. Para o bem ou para o mal. Só que, não se esqueça, aquele que faz o mal, na internet, ele pode ser rastreado. Eu costumo dizer que é assim, é mais fácil você cometer um crime no mundo físico e não ser visto do que na internet, porque você vai deixar o rastro e vai pagar por isso. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.